Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os 10 livros que mudaram a minha vida. Quando esse vídeo estiver saindo, o canal vai estar fazendo aí mais ou menos uns 6 anos de existência e muito antes disso a minha história com a leitura acabou começando. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouco sobre esses 10 livros que acabaram marcando a minha história na minha vida, não só dentro do canal. E pra começar com tudo isso, né, já que são 10 livros e eu não quero ficar enrolando, o primeiro livro que eu tenho pra comentar com vocês é O Menino Invisível, da Sally Gardner. Esse livro aqui, ele é de 2007. Eu ganhei esse livro aqui de Natal, da minha tia Fernanda. Esse livro aqui é um livro infantil que fala sobre um menino que ele tá lá vivendo sua vida normal e um ET acaba pousando uma nave dentro do jardim dele. E o ET, na hora de deixar a nave dele invisível pra ficar camuflada, acaba deixando o menino também. E aí rola todas essas confusões aí de, enfim, livros infantis. Essa minha tia, ela tinha o hábito de dar livros de presente pra todos os sobrinhos dela. Sendo que, assim, uma criança receber o livro é um pouco complicado, porque você não vai gostar disso, né? Então, assim, realmente não eram muito bem vistos esses presentes dela. Mas eu fiquei muito tempo entre ler esse livro e, de fato, gostar de ler outros livros, que é o que vamos falar agora. Em seguida, o outro livro que acabou marcando e sendo esse divisor de águas foi, pra mim, Jogos Vorazes. Se você acompanha o canal aqui há um tempo, você muito provavelmente já sabe disso, porque em todos os momentos em que eu falo sobre minha vida e coisas do tipo, eu acabo falando sobre Jogos Vorazes. Eu passei a consumir muito mais filme e série também por conta de Jogos Vorazes. Eu acabei, de fato, entrando nesse mundo do entretenimento. E é, assim, uma história que me marcou horrores. Eu conheci Jogos Vorazes, como muito provavelmente a maioria das pessoas, através de dois filmes. E eu adorei o filme, o primeiro filme. Eu assisti assim que estreou, por muita coincidência. Assim que eu cheguei em casa, eu comecei a procurar muito sobre a história de Jogos Vorazes, pra saber mais sobre aquilo. Eu queria saber muito mais, eu queria continuar naquele universo. E eu acabei descobrindo que existiam três livros e que, consequentemente, muito provavelmente, teriam outros filmes também. Eu comprei o box, tipo, o box tá aqui em cima da minha estúdia até hoje. Foi o primeiro livro, de fato, que eu quis comprar. E o primeiro livro, de fato, que eu quis ler aquela história. Se você não conhece a história de Jogos Vorazes, por algum motivo, é sobre uma jovem chamada Katniss, que ela se voluntaria pra participar dos Jogos Vorazes. A Katniss, ela se voluntaria porque, na verdade, a irmã dela, Prim, ela tinha sido a que foi a escolhida na colheita. Os Jogos Vorazes, na verdade, é um evento anual em que os 12 distritos de Panem, eles têm que, meio que, escolher, né, entre aspas, eles sorteiam, dois jovens entre 12 e 18 anos pra irem pros Jogos Vorazes. Então é sempre um menino e uma menina. E, no total, dão 24 participantes. E a Katniss, então, ela vai ser uma dessas meninas que vai acabar indo para essa desgraça toda que vai estar acontecendo. E com Jogos Vorazes, eu senti todas as primeiras emoções de todas as coisas da vida, assim, porque como eu nunca tinha lido um livro, né, de distopia, principalmente, eu senti emoção, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, eu ficava nervoso. E, em seguida, eu fiquei uns bons tempos aí, uns bons meses, sem ler nada de novo. E eu tava na escola, no ensino médio, e eu conheci As Matagens de Ser Invisível, do Stephen Spolski, pela minha amiga Emily. Ela tava lendo esse livro, e aí ela tava falando muito sobre esse livro, e eu fiquei meio, tipo, ah, tá bom, tá, tá, tá. E acabou que eu caí na tentação e fui ler o tal do livro que ela tava falando. As Matagens de Ser Invisível é sobre um menino chamado Charlie, que ele tá entrando no ensino médio, e ele tá sem amigos, sem ninguém, literalmente, ele tá, tipo, super perdido, ele é um menino que tem até algumas tendências a ser depressivo. Ele conhece, ele acaba conhecendo duas pessoas que estão no último ano do ensino médio, que é o Patrick e a Sam. Só que eles são o completo oposto do Charlie. Eles são super extrovertidos, e eles têm muitos amigos, eles são, digamos que até quase que populares na escola, e o Charlie vai começar a entender o que é, basicamente, o ensino médio, e começar a ter relacionamentos com outras pessoas. E como essa história, ela fala sobre o menino que tá entrando na escola, e sobre os dois que estão saindo, você consegue se identificar com diversos personagens que vão aparecer aqui ao longo dessa história. E, de qualquer forma, a cada vez que eu ia lendo esse livro, eu mudava completamente a minha perspectiva dessa história, porque eu começava a me identificar com determinados problemas. No início, eu me identificava muito mais com o Charlie, porque ele tava sendo aquele menino que tava entrando no ensino médio, e com medo de tudo. E no último ano, eu já tava me identificando com a Sam e com o Patrick, que estavam com medo da vida adulta, né? Com esse medo de sair da escola, e esse medo do que vai acontecer. E foi também com as vantagens de ser invisível que eu fui primeiro introduzido ao mundo LGBT, e principalmente todas essas questões de sexualidade, descoberta do que você é e do que você gosta. Então, foi um livro muito importante também pra essa minha autodescoberta de, tipo, de fato, quem eu sou e pra onde eu quero ir. E depois da história do Patrick, eu acabei também conhecendo a história do Trach, de Tudo Pode Acontecer, do Will Wheyton. Na verdade, esse daqui foi o primeiro livro sobre homossexualidade, sobre ser gay, e, enfim, autodescoberta, que eu li, e de que também tá tudo bem você ser quem você é, e você gostar de quem você quiser gostar, e, enfim, todas essas questões, esses grandes clichês que a gente já vê hoje na internet, porque tá muito mais aberto. Esse livro aqui, ele fala sobre a história de um menino, que é o Trach, e ele tá apaixonado pelo melhor amigo dele. E ele acaba tendo que estar nessa divisão de o que eu estou sentindo, se é certo eu gostar do meu melhor amigo, mais do que como apenas amigos. E ele vai tentando dar umas investidas pra tentar ficar com esse melhor amigo dele durante essas férias de fim de ano em que eles estão vivendo ali. E ele, como foi o primeiro livro, de fato, sobre LGBT que eu li, ele foi um livro que me abriu portas, assim, pra começar a pesquisar mais sobre isso. E depois disso, um outro livro que me marcou também foi um livro, né, voltando lá às origens dos Jogos Vorazes, Um Mundo Desgracento, de Maze Runner, do James Dashner. Já nessa história daqui, eu conheci o livro antes da adaptação. Então foi, assim, um divisor de águas pra mim também. Se você também já acompanha o canal aqui há um tempo, você sabe que eu sou muito fã de Maze Runner, eu, tipo, amo Maze Runner de paixão, e eu não sou esse tipo de fã chato que odeia adaptações, e, meu Deus, morte as adaptações, tem que permanecer tudo igual. Inclusive aqui no canal tem um vídeo só falando sobre diversas diferenças entre os livros e os filmes, e não tem nada de errado nisso, porque os livros são maravilhosos do jeito que eles são, e o filme também é maravilhoso do jeito que o filme é, e tá tudo bem ser assim. Ficar acompanhando as adaptações, e ficar acompanhando todas as notícias, todas as fotos que saiam dos bastidores, e todas essas coisas que iriam sendo divulgadas de novidade do elenco, trailer e tudo mais. Inclusive, Maze Runner foi muito importante aqui pro canal, porque, se você não sabe, eu fazia parte do The Maze Runner Brasil, na época que os filmes estavam no auge lá, né, e muitos inscritos aqui do canal vieram muito por causa do The Maze Runner Brasil. Então, se você é um desses, muito obrigado, fique, né, se sinta abraçado nesse momento. Mas, falando rapidamente sobre o que é Maze Runner, é basicamente sobre a história do Thomas, que ele é um menino que chega nesse labirinto, e ele não lembra de nada, só do nome dele, e dentro dessa clareira tem os Gladers, né, os clareandos, que são apenas outros meninos. E eles estão lá há muito tempo, e eles não sabem exatamente o que é o labirinto, eles nunca encontraram um final. As coisas vão mudar quando chega a primeira menina da clareira, que é a Teresa, e ela vem com uma mensagem dizendo que ela é a última, ou seja, eles vão ter que arranjar um jeito de sair dali. E vai muito além do labirinto. O labirinto é, tipo, literalmente apenas o começo da história, e quando você descobre o que é, de fato, a série de Maze Runner, quando você descobre a imensidade desse universo, é completamente bizarro. E foi o primeiro livro também que me marcou muito por pensar sobre o futuro, e pensar sobre o que estamos fazendo com o nosso planeta, e o que nós estamos fazendo com outros seres humanos, e com outras espécies, enquanto, literalmente, seres vivos. Porque é muito cruel, todas as coisas que acontecem aqui dentro, é muito cruel. E um bom tempo depois que eu li Maze Runner, eu acabei conhecendo a história de Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin Alice Sands. Esse livro aqui, ele me marcou muito, de diversas formas diferentes. Ele foi um outro livro, né, com temática LGBT que eu acabei lendo também, inclusive, vários post-its aqui. A principal coisa que mudou a ser minha vida foi que eu li esse livro com apenas a perspectiva de querer ler a história do Ares e do Dante. E acabou que foi uma experiência muito além disso. Não era só sobre eles dois serem amigos, e acabarem descobrindo uma paixão e tudo mais. A parte que, de fato, mais me impacta nessa história, nesse livro, é que a história se passa ao longo de um ano. E, na primeira página, o Ares e o Dante são uma pessoa. E, na última página, eles são uma pessoa completamente diferente. E é muito incrível você olhar pra essa história com esse olhar mais crítico de tentar identificar todos os pequenos pontos de mudança que foram acontecendo na vida deles e que tornaram eles quem eles eram no final do livro. Eu fiquei realmente, assim, pensativo sobre o como que a gente muda ao longo do tempo e sobre o como que tá tudo bem a gente mudar. Inclusive, se a gente não muda ao longo do tempo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E esse medo constante que eu tinha de não saber o que que ia acontecer daqui a um mês, o que que ia acontecer daqui a um ano, daqui a cinco anos. E, até hoje, na verdade, esse medo ainda me consome muito. Eu tenho que trabalhar só no psicólogo. Mas esse livro, ele sempre me faz lembrar que tá tudo bem as coisas mudarem e que as coisas vão mudar, independentemente se a gente quiser ou não. E um livro que eu li também muito próximo dessa época e que também me marcou muito foi O Diário de Anne Frank. Esse livro aqui, muito provavelmente, também vocês já devem conhecer. Eu comecei esse livro no finalzinho do ensino médio e só fui terminar depois, de fato, que eu já tinha saído da escola. E também é um livro desses que eu marquei várias frases aqui porque é um livro muito impactante e é um livro muito pesado de você ler. Principalmente porque ele fala sobre uma menina que, de fato, existiu. Se você nunca ouviu falar de Anne Frank, ela era uma menina que ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ela e a família dela e diversas outras pessoas, na verdade, ficaram presos se escondendo, na verdade, dentro de um anexo que era como eles chamavam dentro de um prédiozinho na Holanda. E esse diário da Anne Frank é basicamente os relatos dela de diversos dias ao longo do período da guerra. Até que alguém denuncia as pessoas que viviam nesse anexo e todos eles foram presos pelos nazistas. lembrando que ela era uma menina que ela tinha muitos sonhos, ela queria ser autora, ela queria ser professora, ela queria ser, tipo, uma pessoa incrível e que mudasse o mundo e ela morreu por pessoas que pensavam diferente, sabe? Depois que eu li o Jared e o Anne Frank, a minha vida, assim, eu passei a olhar pra tudo com uma outra perspectiva, com uma perspectiva muito mais cruel de como que, de fato, o mundo pode ser muito cruel. e é muito triste de fato até ver que em 2020 os mesmos ideais que estavam acontecendo nesse período estão acontecendo ainda hoje em dia. Então, e pra dar uma aliviada nesse assunto, um outro livro que eu também li nesse período foi Harry Potter. Esse livro aqui eu acho que na verdade dispensa apresentações porque, né, Harry Potter. Harry Potter foi o primeiro livro em inglês que eu li em toda a minha vida e foi uma experiência muito, muito, muito sensacional. Eu comecei a ler Harry Potter na época que eu tava no ensino médio, quando eu estava fazendo o meu cursinho de inglês e eu ia viajar para a Disney e eu pedi pra minha mãe me dar de presente de aniversário a edição de Harry Potter em inglês que forma, né, Hogwarts na lombada que vocês provavelmente já devem ter visto no meu vídeo e, inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal é um dos vídeos mais assistidos em que eu falo sobre o parque de Harry Potter se você ainda não viu está aqui nos cards e eu li os outros livros quase que um por ano. Eu só fui terminar de ler Harry Potter de fato no ano passado em 2019 mas, de fato, foi uma experiência muito transformadora pra mim porque eu consegui, né, de fato, posso dar lá um check de que eu li uma série de livros em inglês e não só em inglês como esse inglês bizarro do universo de Harry Potter que tem muitos de palavras que você não conhece porque são palavras que de fato foram inventadas então isso foi um grande desafio pra mim mas também aqui no canal tem um vídeo falando sobre como que eu li Harry Potter em inglês enfim, dando dicas e tudo mais. E também ainda mais ou menos nessa época eu li um livro que também me impactou muito e que de fato mudou o como que eu enxergo o mundo que foi O Problema dos Três Corpos do Xin Xin Liu nesse período ali dos anos 80 80 é quando nós estávamos enquanto seres humanos enviando mensagens pro espaço falando assim Oi Eteis venha aqui nos visitar por favor venha dar uma passadinha aqui e ao longo desse livro a gente vai descobrir que de fato teve uma espécie que ouviu o nosso recado e que está vindo em nossa direção e em paralelo a isso tem vários cientistas que estão se matando porque tudo o que eles estudaram ao longo de todas as suas vidas e suas carreiras não faz mais sentido a física parou de fazer sentido a gravidade parou de fazer sentido e tem esse cara que ele está começando ali a investigar o que está acontecendo e ele encontra esse problema dos Três Corpos é uma história que é muito envolvente ela vai muito além disso fala muito sobre essa questão dos ETs sobre o que esses problemas tem a ver com os ETs e dentro dessa história existe uma divisão que a gente pode ter dois lados da humanidade a humanidade que basicamente já desistiu da própria humanidade e quer entregar a terra para os ETs e a humanidade que está tentando ali falar assim não, nós não podemos fazer isso nós somos seres humanos nós somos bons e vamos lutar para que a terra continue sendo nossa toda essa questão dessa dualidade ela me impactou muito e foi a partir daí que eu comecei a pensar mais sobre qual é a nossa função enquanto seres humanos aqui na terra e o que nós estamos fazendo de fato para o planeta porque tem alguma coisa muito errada acontecendo se pessoas continuam passando fome enquanto a indústria da carne fatura milhões e milhões e milhões que foi o que me jogou de fato para dentro desse universo de astronomia e de querer saber mais sobre ficção científica e sobre o como que a gente pode deixar de ser ficção e de fato virar apenas a parte científica então eu comecei a pesquisar muito sobre astronomia sobre vida fora da terra sobre exploração espacial enfim esse livro aqui tem muito pano para discussão é um livro maravilhoso e com certeza eu ainda vou voltar muito a falar sobre esse livro assim como eu já falei bastante sobre ele há um tempo atrás se você acompanha aqui o canal você já deve saber e por último nós temos um livro que também é brasileiro que é o Palmares de Zumbi do Leonardo Chalub eu acho que é isso que se pronuncia esse livro aqui foi uma das minhas leituras do ano passado de 2019 e foi uma das mais surpreendentes também porque eu não imaginava que fosse uma leitura ao mesmo tempo que tão aventuresca e tão gostosa de ler ela também iria ensinar muito sobre história brasileira esse livro aqui ele é inspirado em toda a história do Zumbi de Palmares né Palmares de Zumbi só inverter ali que você vai entender de quem ele eu não sei eu não sou historiador então eu não posso dizer se de fato essas coisas estão sendo fidedignas à realidade e tudo mais mas foi um início muito importante pra eu começar a primeiro pensar muito mais criticamente sobre o que que estamos acontecendo no Brasil passar a olhar muito mais pro Brasil e em vez de ficar tentando buscar coisas boas do lado de fora principalmente também entender o que que nós somos da onde nós viemos e pra onde de fato estamos indo mas antes a gente precisa entender da nossa história da nossa vivência e do que a gente já passou enquanto nação e também foi muito importante pra eu começar a pesquisar mais e entender mais sobre toda essa desigualdade social que existe no Brasil que começou com a escravidão então assim esse livro é incrível é um livro super fininho que você consegue ler assim muito rápido e de fato é um livro super divertido se você não souber né se você apagar da sua memória que isso aqui é inspirado numa história real você leva facilmente como uma história de aventura então esses aqui foram os 10 livros que me marcaram muito ao longo desses anos me diga aqui nos comentários se você tem algum livro que também marcou a sua vida e que você passou a olhar por um mundo diferente e é isso se você já leu algum desses livros também me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião se você tiver interessado em comprar um desses aqui aqui na descrição também vai ter o link pra você comprar na Amazon e se você fizer isso você vai estar ajudando aqui o canal e é isso se você gostou do vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau Tchau Tchau